Música 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 Acontei o cimental Terminados pelos jornais Música Fertiliza o ideal Impotência Nos dias antuais Música Mas Nós somos todos iguais Música Nós somos Todos iguais Música Uferizamos flores mortais Novas distorpias globais Uferizamos flores mortais Novas distorpias globais Os fascistas sem moral 11 chaves locais Novo mundo digital Escravos, terminados virtuais Mas nós somos todos iguais Nós somos todos iguais Uferizamos flores mortais Novas distorpias globais Uferizamos flores mortais Novas distorpias globais 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 Obrigado.